Se é 40, pra quê passar 20? Vamos! Sai do celular, cabeça de guidão! Bota a máscara, minha senhora! Meu, olha a panela que é esse buraco! Se cai uma bis dentro, já era, é só um pacote, né? Isso, joga lixo pela janela! Só pode morar no chiqueiro, estepô desse, né? Seu porcalhão! Ali, perdidinho, perdidinho, não sabe onde é que vai, não sabe o que fazer? Usa o chifre pra dar sinal, já que esqueceu a seta, galhudo! Enche essa tranqueira de som, agora todo mundo tem que ouvir a música dele, né? Bonito! Ó o outro, patrolando a estrada, ai, bom, olha! Não, olha! Não adianta deitar na CG, não vai virar uma Hornet! Elas tão olhando porque esse barulho na mão tá insuportável! Não é porque elas gostam de ti! Vai! O verde é pra andar, querido, vamos! Ah, dá o pisca pra quê, né? Não precisa, é bobiça, dá o pisca! Aqui, ó! Parabéns pra ti! Parabéns pra ti!